Hello! Welcome to my class! Bem-vindo à minha aula! E esta aula de hoje faz parte daquele quadro T-Stop, uma parada rápida para uma dica. Na verdade, são três super dicas. Eu vou responder três perguntas que as pessoas sempre me fazem ou que deixaram lá no Insta, nas caixinhas que eu abro. Aliás, se você não me segue, me siga no Instagram, acompanhe os stories e aqueles posts lá no feed que são recheados ali de tabelas para que você entenda os assuntos mais complicadinhos do inglês. E eu já vou te falar quais são as três perguntas de hoje. A primeira veio da caixinha lá do Insta, que diz assim Teacher, I have a doubt. What are we? Qual usar? Bom, tem muita coisa acontecendo aqui nessa pergunta. Além de what which, eu tenho que falar sobre I have a doubt. Fique comigo até o final. A segunda pergunta me enviaram em um dos grupos de WhatsApp e dizia assim Teacher, por que errado falar I had 20 years old? Aliás, eu acho que essa pergunta é muito bacana porque é um dos maiores erros dos brasileiros e eu vou esclarecer agora. E a terceira pergunta dizia assim Olá, teacher, você pode me ajudar? Como colocar o mais em uma pergunta? Por exemplo, qual fruta você mais gosta? Essa pergunta também veio lá pelo Insta e eu amei porque eu nunca tinha pensado em fazer um vídeo falando sobre isto e realmente é um assunto que, de repente, pode dar ali um nozinho na cabeça. Então, fique comigo até o fim. Quem sabe você não vai se surpreender com esta resposta. Mas, se você ainda não me conhece e caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu sou a Teacher Sila Ocateli, criadora de um método para ensinar inglês do zero ao avançado de uma forma simples, rápida e prática. Como eu sempre digo, em inglês não precisa ser difícil. Você só precisa começar da maneira certa. Caso você queira saber mais sobre este curso de inglês completo que vai te fazer criar suas próprias frases desde a primeira aula, eu vou deixar um link aqui na descrição. Sem mais demoras, vamos lá. Primeira pergunta. Teacher, I have a doubt. What are we? Quando usar. Antes de responder sobre what or we, eu preciso dizer que, em português é bem natural, não é mesmo? Nós dizemos, eu tenho uma dúvida e ali fazer uma pergunta. Mas, em inglês não funciona desta forma. É claro que existe a palavra dúvida, que, aliás, a pronúncia é doubt. Doubt. Este B aqui é mudo. É uma silent letter. Já fiz vários vídeos falando sobre isso. Mas, enfim, doubt é dúvida. E você pode usar esta palavra, por exemplo, para dizer, eu tenho uma dúvida sobre esta matéria ou este assunto. I have a doubt about this subject. Mas, se você quiser falar, eu tenho uma dúvida, você está querendo dizer, na verdade, eu quero fazer uma pergunta, eu tenho uma pergunta, pense assim que vai dar certo. Então, se você quiser fazer uma pergunta, você vai dizer, eu tenho uma pergunta. I have a question. Ou, posso fazer uma pergunta. E não tem nada a ver com fazer. Eles dizem, posso perguntar uma questão, que seria, can I ask a question? Can I ask a question? Que você vai fazer ali, antes de fazer a sua pergunta. Anota isso. Bora lá. Which or what? What significa o que ou qual. Você já deve conhecer de what's your name? Qual o seu nome? What do you want? O que você quer? Agora, se eu tiver alguma opção para você escolher, tipo, qual destes você quer? Qual deles você gosta? Eu vou usar o which, que é o qual destes, qual deles, qual delas. Quando você tem algumas opções. Por exemplo, tem ali algumas frutas em cima da mesa. E eu pergunto, qual delas você quer? Ao invés de dizer, what do you want? Eu vou dizer, what do you want? Ou melhor, what fruit do you want? Entre estas que estão aqui, ok? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz só sobre este assunto, com muitos exemplos, vale a pena você conferir para se aprofundar aí. A segunda pergunta era, por que é errado falar I had 20 years old? Essa pergunta é ótima. Como eu já disse, muitos brasileiros cometem este erro. Porque quando nós falamos a idade, nós dizemos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, tantos anos. Mas em inglês eles não pensam assim, eles não têm uma idade, eles são uma idade. Ser ou estar, eles usam verbo to be, ser ou estar, para falar a idade. Eu tenho 20 anos, eles vão dizer, eu sou 20 anos envelhecido, eu sou 20 anos velho. Então eu vou dizer, I am 20 years old. Verbo to be para todo mundo, ela tem 20 anos, she is 20 years old. Você tem 20 anos, you are 20 years old. Verbo to be no presente e também no passado, que era o caso da pergunta, né? I had, não, você não vai usar o have. Você vai dizer, I was 20 years old. O was é o verbo to be no passado, para I, he, she, it. Vamos lá, nós tínhamos 20 anos naquela época, olha lá. We were 20 years old. Were é o verbo to be no passado, para you, we e they. Também vou deixar um vídeo aqui na descrição que vai entrar a fundo nessa questão da idade. Às vezes você até sabe, mas na hora de falar fica meio confuso. Assista esse vídeo que vai valer a pena. E a terceira pergunta era sobre como colocar o mais em uma pergunta. Por exemplo, que fruta você mais gosta? Se a gente for falar que fruta você gosta é fácil, não é mesmo? What fruit do you like? Mas existe mais? Dá vontade de falar what fruit do you more like? Mas não faça isso, preste atenção. Vamos lá. Para fazer uma pergunta, nós temos uma ordem. Se você é aluno do nosso curso completo, você já está acostumado com os bloquinhos. Eles têm uma ordem. Para fazer uma pergunta, eu tenho que começar com o pronome interrogativo, se for o caso. São aquelas palavrinhas, wh, já fiz vários vídeos falando sobre isso. Procure aqui nas playlists aqui do canal. Qual fruta, então eu vou dizer what, what fruit. Bem grudadinho ali. Então, para dizer qual fruta, eu posso dizer what fruit, qual fruta de uma forma geral. Tipo, todas as frutas do mundo. Mas se eu tiver que especificar dentro, limitar dentro de algo que nós já estamos falando, eu vou dizer, eu vou usar wheat, wheat fruit, como nós já falamos aqui, né? Qual destas que nós estamos falando ou qual destas que você está vendo aqui na sua frente. Que seria qual delas, qual dessas frutas você mais gosta, tá? Então, vamos dizer que eu estou limitando. Ficaria assim, wheat, fruit, né? Qual destas, wheat fruit, qual dessas frutas. E agora vai começar uma pergunta. Se é uma pergunta para você, e aqui não tem verbo to be na história, eu vou usar o auxiliar. O auxiliar no presente. Para você, que é you, é o do. Então, é wheat fruit, do you like. Eu não posso tirar esse like de perto ali do you. What fruit do you like? Que carro você gosta? What car do you like? Ou qual destes dois? What car do you like? Destes dois. Agora eu quero colocar o mais, que você mais gosta. Este mais vai lá para o final. E é o the most. Ficaria então, wheat fruit do you like the most? Qual fruta você mais gosta? Qual destes carros você mais gosta? Which car do you like the most? Qual destes carros você mais gosta? Ou qual carro você mais gosta, né? Destes que eu estou te mostrando. Percebe como você coloca este the most em uma frase lá no final. Vou fazer mais um exemplo com dois verbos agora para você fixar bem, ok? Qual assunto ou matéria você mais gosta de estudar? Dois verbos. Como ficaria? What subject? Qual assunto de uma forma geral? What subject do you like to study the most? Do you like to study the most? Aliás, esta é uma ótima pergunta para você me responder aqui nos comentários. What subject do you like to study the most? Qual matéria ou assunto que você mais gosta de estudar? E ali, se você quiser responder assim, a matéria que eu mais gosto de estudar é inglês, você vai dizer, the subject I most like to study is English. Espero que você tenha gostado da dica, das dicas de hoje. E agora você tem duas tarefas em me responder aqui nos comentários a essa pergunta e me deixar nos comentários também uma pergunta para falarmos nos próximos vídeos. E é isso aí. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.